CDN, seu bairro, nossa cidade. A Praça da Árvore é conhecida por ser uma região comercial e que dá nome a uma estação do metrô na linha 1 azul que liga as zonas sul e norte de São Paulo. A praça é bastante conservada. Pessoas que passam pelo local param para uma leitura ou um bate-papo. Apesar de haver lixeiras para materiais recicláveis no entorno, lixo se acumula ao redor da praça e nos principais cruzamentos das ruas comerciais. Em uma pequena área verde, há ratos devido ao acúmulo de sujeira. O bairro Mirandópolis, na zona sul, é repleto de ruas arborizadas. No entorno da Praça Santa Rita de Cássia, faltam vagas de estacionamento. Prédios de alto padrão são uma novidade na região. Assaltos são frequentes. Por isso, em algumas ruas, há vigilância particular. O trânsito na Avenida Jabaquara é pesado, principalmente nos horários de pico. Há buracos em vias do bairro. Alguns são grandes e ocupam parte dos locais destinados aos carros. A população reclama também da lotação nos ônibus e nos pontos de embarque. O metrô nem sempre é considerado alternativa, porque também é sobrecarregado. A presença de moradores de rua incomoda comerciantes. Na região, há uma casa de solidariedade que recebe usuários de drogas e desempregados e oferece oficinas. Obrigado. 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 Obrigado.